Não quero mais saber de sofrência Tenho pé na bunda de vez da carência Meu reto é maduro, isso é minha essência Se eu quero consigo, não tem concorrência Minha comitiva é a primeira que chega e é a última que sai Qualquer amor me diverte, qualquer paixão me distrai Vamos beber a noite inteira, mulherada, chabando, descendo a madeira Vamos beber a noite inteira, só no carro, no talo, só moda, senta ali Vamos beber a noite inteira, mulherada, chabando, descendo a madeira Vamos beber, vamos beber a noite inteira, só no carro, no talo, só moda, senta ali Eu quero mais saber de sofrência Tenho pé na bunda de vez da carência Meu reto é maduro, isso é minha essência Se eu quero eu consigo, não tem concorrência Minha comitiva é a primeira que chega e é a última que sai Qualquer amor me diverte, qualquer paixão me distrai Vamos beber, vamos beber a noite inteira, mulherada, chabando, descendo a madeira Vamos beber, vamos beber a noite inteira, só no carro, no talo, só moda, senta ali Vamos beber, vamos beber a noite inteira, mulherada, chabando, descendo a madeira Vamos beber, vamos beber a noite inteira, só no carro, no talo, só moda, senta ali Vamos beber, vamos beber a noite inteira, mulherada, chabando, descendo a madeira Vamos beber, vamos beber a noite inteira, só no carro, no talo, só moda, senta ali Vamos beber, vamos beber a noite inteira, mulherada, chabando, descendo a madeira Vamos beber, vamos beber a noite inteira, só no talo, 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 só Obrigado.